Lalaia, 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 lalaia. O teu choro já não toca, meu bandolim, diz que minha voz sufoca, teu violão, Abrocharam-se as cordas e assim desafina, que cobre das rimas da nossa canção. Hoje somos folha morta, metais e surdina, fechando a cortina, vazios a mão. Se os duetos não se encontram mais, e os solos perderem emoção, Se acabou o gás, pra cantar o mais simples refrão. Se a gente nota, que uma sonota, já nos esbota, o chão perde a razão. Mas iremos achar bom, um acorde com lindo som, e fazer com que fique bom. Outra vez, o nosso cantar, e a gente vai ser feliz. Olha a voz outra vez no ar, o show tem que continuar. Se a gente nota, que uma sonota, já nos esbota, o chão perde a razão. Mas iremos achar um tom, um acorde com lindo som, e fazer com que fique bom. Outra vez, o nosso cantar, e a gente vai ser feliz.